Então foi assim que o Vegapunk planejou tudo? Cara, é um gênio mesmo! Ah, atualizações de One Piece! Versão capítulo! Estamos no capítulo 1123 de One Piece e naquele momento da batalha em que o robôzão do passado, Emmett, acabou de liberar o Haki de Joy Boy que estava preso naquele nó e fez toda a galera da Marinha desmaiar, voltar pra casa... E agora parece que vai, hein? Estamos a caminho de Elbaf, o Soap Piece vai começar... Tadinho, o Soap tá até chorando... Mas antes de partirmos, o Oda resolve mostrar pra gente o que rolou em Egghead há duas semanas atrás e é meio chocante de saber como os Vegapunks lidaram com isso. Isso porque há duas semanas atrás, os Vegapunks Estela, Pitágoras e Chaka começaram a notar que os dados que eles estavam recebendo na base de conhecimento deles estavam meio estranhos. Eles notaram algumas mudanças nos poderes dos Serafins, algumas informações que não batiam e suspeitaram de ter um traidor entre eles. E num primeiro momento, eles suspeitaram de Lilith, a ira. Talvez porque ela é meio explosiva, sem ter aquele jeito dela, né? Mas depois, Pitágoras conseguiu reunir provas concretas de que a traidora era a York, a ganúncia. E faz bastante sentido, né? Vocês lembram até que teve um momento que ela falou que queria ser um terimpito? Quando os três Vegapunks descobriram isso, né? Quem que era o traidor entre eles? Eles resolveram guardar essa informação até dos demais Vegapunks e começaram um plano. Enquanto eles estavam levantando as informações sobre o que a York já tinha feito, cara, ela estava envolvida em muita coisa. Inclusive lá com o desaparecimento do reino de Lulúzia, né? Parece que ela tinha conseguido levar a Mother Flame pro governo mundial utilizar. E nisso também o Vegapunk já conectou que o governo mundial provavelmente tem uma arma ancestral com eles. E isso me fez pensar, será que todas as armas ancestrais são movidas a Mother Flame? Como é que isso funcionaria na Shira Rocha? Bom, mas voltando pro plano dos Vegapunks, é por isso que só os três apareciam naquela gravação da mensagem eterna de Vegapunk pro mundo. Depois de gravar a mensagem, eles resolvem guardar dentro do robôzão do passado, de Emmett, né? O Deney Mushi de transmissão principal. Só depois a gente vai descobrir isso, né? E aí eles resolvem apagar as memórias deles das duas semanas em que eles descobriram tudo isso. Claro que assim, eles também ficaram vazios dessas informações, né? Tudo que aconteceu depois foi surpresa pra eles, foi novidade. Mas Stella deixou um bilhete pra si mesmo, claro, todo enigmático, né? Que ali ele conseguia entender que pra ativar essa mensagem, ele precisaria morrer. Nessa conexão do presente e do passado dessas semanas apagadas, a gente vê o Sandy ali se questionando sobre algo que ele ouviu o Vegapunk falar e ainda tava assim mexendo com a cabeça dele. Primeiro tem a ver com a questão do Vegapunk ter sido muito incisivo do me leva lá, eu tenho que morrer, não é? Me deixa ali mesmo pra morrer, né? Porque no fim das contas, ficou parecendo que o Sandy não conseguiu salvar ele, mas na verdade o Vegapunk tinha de fato que morrer. O Sandy não poderia salvar ele. E aí a frase final, né? Que fica borbulhando na cabeça do Sandy e nas nossas cabeças também é que o Vegapunk fala que eles, os Mugiwaras, são quem devem encontrar o One Piece. Pra gente que tá acompanhando, né, a jornada dos Mugiwaras parece muito óbvio, né? O novo que tem que encontrar o One Piece. Mas agora parece ter mais um motivo que a gente vai descobrir aí pra frente. E aí, você leu esse capítulo também? O que você achou? E aí